civil prendeu uma mulher que tentava se esconder da justiça na cidade de Ipatinga. De acordo com as investigações, a suspeita de 36 anos era procurada por policiais do estado do Espírito Santo. Ela era investigada pelo crime de assalto à mão armada cometido contra uma agência bancária. Os demais comparsas desse delito já estavam presos, segundo a polícia. Primeiro intervalo da edição do MGR...